Eu no beat Não sei se te lembras Nossa relação tinha muito problemas Fazia de tudo Mas infelizmente ficava na mesma Eu tentava te agradar Mas não conseguia não Ficar sem ti bate muito O meu coração Nunca fui perfeito Mas por ti me esforçava E esse sentimento Aqui dentro maltrata Por não estar por perto Mas eu juro que tento Nunca ligar pra ti Mas quando... Que é melhor que eu Que eu E que o beijo dela é melhor Que o meu É mentira sabe Ninguém vai tocar como eu Como eu Ninguém vai te amar como eu Como eu Quem vai te amar como eu Quem vai te amar como eu Quem vai te tocar como eu Quem vai te levar mais além Quem vai te levar bem lá pro céu Nós dois dois éramos um só Mas sem ti me sinto Mas sem ti me sinto tão só Que eu E que o beijo dela é melhor E que o beijo dela é melhor Que é mentira sabe Ninguém vai tocar como eu Como eu Como eu Ninguém vai te amar como eu Como eu Ninguém vai te amar como eu